Parábola do mal rico Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de holanda e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo por nome Lázaro todo coberto de chagas que estava deitado a sua porta e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico mas ninguém lhes dava e os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ora, sucedeu morrer este mendigo que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão e morreu também o rico e foi sepultado no inferno e quando ele estava nos tormentos levantando os olhos viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio e gritando ele disse Pai Abraão, compadece-te de mim e manda cá Lázaro para que molhe em água a ponta de meu dedo a fim de me refrescar a língua pois sou atormentado nesta chama e Abraão lhe respondeu Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e de que Lázaro não teve sinal males por isso está ele agora consolado e tu em tormentos e demais que entre nós e vós está firmado um grande abismo de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem nem os de lá passar para cá e disse o rico Pois eu te rogo pai que o mandes a casa de meu pai pois tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho e não suceda venham também eles parar a este lugar de tormentos e Abraão lhe disse Eles lá tem Moisés e os profetas ouçamos disse pois o rico não pai Abraão mas se for a eles algum dos mortos não tem razão de fazer penitência Abraão porém lhe respondeu se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas tampouco se deixarão persuadir ainda que ressuscite algum dos mortos e aí apreão Legenda Adriana Zanotto